Eu acho que um medo que eu tenho é que me façam justamente essa pergunta Qual é o seu maior medo? Porque enquanto bicha trans no Brasil A gente já tem que viver corajosamente todos os dias É muito louco a gente parar pra pensar que quando a gente se entende Se reconhece enquanto pessoa trans A palavra medo muda totalmente de sentido Porque a gente começa a olhar o mundo de uma forma diferente Coisas que se tornam, que eram comuns, se tornam uma ameaça Como por exemplo ir ao banheiro ou falar com outras pessoas O nosso país tem um triste recorde de ser o país que mais mata transexuais no mundo São assassinatos que muitas vezes não tem julgamento, não tem justiça pra isso Isso é uma vergonha Então o meu maior medo é da discriminação, da transfobia e do ódio Infelizmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo Mas eu acho que o meu medo hoje em dia Eu me sinto presa não só comigo mesma, mas com as minhas palavras Com o meu corpo Eu tenho medo de não me sentir eu mesma Eu tenho medo de acabar me submetendo a me encaixar nesses padrões que a sociedade impõe pra gente Eu acho que esse é o meu maior medo Eu lembro que antigamente a gente tinha muito medo de morrer por ser quem eu sou Ou de apanhar, enfim Mas o meu medo hoje mesmo é de não ter forças Ou de não conseguir concretizar os meus sonhos É o medo de não conseguir conversar com as pessoas De não conseguir tocar as pessoas Alcançar elas com o que eu penso, com o que eu sinto E sabe, eu gosto de conversar, de trocar coisas que as pessoas viveram Então esse é o meu maior medo É não conseguir trocar vivências Eu acho que o que me encoraja são as histórias de outras pessoas Eu amo ouvir histórias E eu acho que a gente pode ser movides a todas elas, sabe? O que me encoraja atualmente, o que sempre me encorajou na verdade São os meus amigos, as pessoas que estão próximas de mim E é muito bonito ver Até gente que eu não conheço, sabe? Pela internet, o pessoal falando sobre quem é Falando aonde quer chegar E isso me encoraja demais a continuar sendo eu A continuar me expressando do jeito que eu sou Eu acho que é muito importante a gente dar voz Para as pessoas trans Enfim Porque as nossas histórias precisam ser ouvidas E a gente precisa de oportunidade para continuar viva Eu sempre fui atrás Nunca deixei de correr, de lutar pelo que eu quero e sonho Esse orgulho de ser o que eu sou Me amar do jeito que eu sou Uma mulher transexual Uma transexual Então isso me encoraja muito A lutar por espaço Pela minha dignidade Pela minha inclusão E pelo meu direito de ser feliz O que faz de fato, né? Com o meu coração Ele ter impulso, né? Eu acredito que é o amor E a esperança que eu tenho Por uma mudança social brusca Para que não só eu Como outras como eu, né? Que especialmente as meninas trans negras Possam ter um futuro viável e acessível Eu acho que o que faz meu coração pulsar É ver outras pessoas se posicionando É ver outras pessoas trans igual a mim E igual a você Pessoas trans que estão assistindo esse vídeo É se posicionar Sim, por ser você E eu acho que ver isso na rua Ver isso circulando Ver isso na internet Ver isso aqui Nesse trabalho Isso é algo que faz meu coração pulsar muito Meu nome é Rafaela Gomes Eu tenho 20 anos Eu sou moradora de Santos Nascido e criado em Santos Na Zona Noroeste E eu sou artista visual Sou produtora cultural Produtora audiovisual também Meu nome é Vertuno Eu tenho 20 anos Eu nasci em Praia Grande Mas atualmente eu moro em Santos Meu nome é Igor Eu tenho 28 anos Nasci em Araraquara Interior do estado de São Paulo Brasil Sou uma bicha Trans non-binária E moro aqui Na Morada do Sol Me chamo Ludmila Melle Moro no município de Peruíbe No litoral sul do estado de São Paulo Meu nome é Érica Eu sou uma mulher trans Tenho 21 anos E moro em Araraquara Que é uma cidade do interior de São Paulo Eu faço letras na Unespa Aqui da cidade E sou outra também Atissora especial De políticas LGBTQIA Mais aqui do município Meu nome é Zahara Cardinale Eu tenho 36 anos Eu moro em Tenhaém No litoral sul de São Paulo Eu sou micro empresária Cozinheira Garçonete Peão de obra E ainda troco aquela lâmpada Quando quebra E ainda troco aquela lâmpada Eu vou fazer isso E aí E aí Eu vou fazer isso